Neste vídeo você vai aprender como adicionar outra conta aqui no Instagram. Mas antes, deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para você adicionar outra conta no Instagram, primeiro acesse o aplicativo do Instagram. Aqui no Instagram clique sobre a foto do perfil atual na parte inferior direita. Clicando aqui sobre a foto do perfil, vocês vão ver, vão estar clicando aqui nesta flechinha apontando para baixo ao lado do seu nome de usuário. Clicando sobre esta flechinha, venham e clicam em adicionar conta do Instagram. E clicando aqui, vocês vão ver, vão clicar entrar na conta existente. Clicando aqui, basta vocês virem e clicar em trocar de conta e colocar as suas informações ou criar uma nova conta no Instagram. Também existe outra forma, que é vocês voltarem aqui no perfil e clicar nos três pontinhos no canto superior direito. Em seguida, clicar em configurações e privacidade. Clicando em configurações e privacidade, role para baixo até você encontrar a opção adicionar conta. Clique sobre. Em seguida, venham e clicam em entrar na conta existente. E aqui, basta vocês clicarem novamente em trocar de conta. Feito isso, pronto. Tchau.